Fala aí, pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo no canal e vamos nessa conferir mais um pouquinho de Crimson Desert. Galera, a gente teve aí uma gameplay revelada pela IGN, uma gameplay exclusiva de quase uma hora e nesse vídeo aqui de hoje eu vou separar os melhores momentos pra gente dar uma olhada em tudo que dá pra saber mais do game, beleza? Então, vem comigo aqui pro vídeo, deixando aquele like, compartilha e bora conferir aqui primeiramente bem o início, que eu achei interessante, cara. Então, vai ser mais uma análise aqui. A gente tem essa parte mais... focada na narrativa do game, né, galera? Achei interessante trazer aqui. Aqui aconteceu, ó, está acontecendo uma batalha decisiva. Olha que maluco. Tá massa. A gameplay com alguns Quick Time Events, né, galera? Eu particularmente gosto, mas eu sei que hoje em dia está meio saturado. A galera está um pouco de saco cheio disso aí. Mas eu acho bacana. Esse combate é maluco, né, mano? Eita! Vai que vai. Ah, acho que esse cara aí vai morrer, viu? Cara, a transição da sequência. Cenas pra gameplay, ela... Ela tá muito boa, velho. Tá muito boa. Galera, tá de parabéns, mano. O trabalho é excelente. A gente já tinha visto, né, galera, nas outras gameplays aqui no canal. Inclusive, se você quiser dar uma olhada nas gameplays, a gente tem aqui, acho que, cinco ou seis vídeos de Crimson Desert com algumas gameplays, algumas notícias e tal. Um Tiff. Um Tiff. Um Ladino. Meu Deus. Então, o da hora é que até os inimigos, eles usam golpes de WWE, né? Ó, o famoso. Caralho, velho. Arremessou o maluco. E eles caem, né, galera? O que é legal, mano. O cenário ali... Não é à toa, né? Não tem uma parede invisível. Ai. Mano, que maluco. Ai, deu uma rasteira, velho. Foi tipo golpe-jogo-de-luta mesmo, ali, né? Você tem o resto que tem, deve ser soltivo. Achei curioso, porque... Esse vilão, ele tá com a mesma marca... E com o protagonista. Nos olhos ali, ó. Tipo aquela marca de guerra, tatuagem e tal. Eita, vai enfrentar o Miurdin. O bando do Miurdin ele vai enfrentar, na real, né, mano? Caraca, foda pra caramba, mano. Eita. E a barra do Miurdin tá vermelha? É uma fase só, será? Vai dar pra confirmar. Porque antes, contra outros bosses, eles ficam com a barra verde, depois vai azul, depois vai vermelho. Aquela fase dos bosses. Caraca. Greymane, me diga onde está. Deu ruim? O Neva... é um forte sentimento. O que é isso, cara? Eu acho que o Neva é muito maluco, sob pressão. Você... nunca vai saber... Mano! Para o próximo Greymane. Olha, eu não esperava por essa não, viu? Dê o G em meus regards. Mas algo vai acontecer aí com o protagonista, né, galera? Vai... Vai estar vivo. Mas ele deveria estar morto. A caçada começou. Miurdin, então, algo que tudo indica, é o grande vilão do jogo, né? Interessante. Vamos passar mais pra frente aqui, galera, que a gente tem um outro trecho que eu achei bem interessante a gente trazer aqui, que é um trecho mais urbano. Né? A cidade não é tão urbana, mas vocês entenderam. É mais cidade mesmo. Vamos dar uma olhada. Fica passando ali pela igreja. Olha que bonito, cara. Dá pra conversar com os estranhos. Que isso ali, mano? Que cara... Que isso? Tem várias raças, né, também no jogo. Olha só. Olha que legal, mano, essa parte. Essa cidadezinha, esse vilarejo, muito foda, mano. A gente vê pelo mapa, né, que tem ali uma loja de itens logo atrás que ele passou. Aí é alguma coisa, um cartaz. Não dá pra ler o que tá escrito ali, enfim. Tem loja de armadura, loja de... armas. bacana, cara. E aí, uma missão secundária. Ou missão principal, enfim. Ah, Cliff. I thought I'd never see you again. You're alive, but your leg. I'm just glad I'm still breathing. And what of the others? We've scattered in all directions. Everyone. Unca, Naira, Jan. Yes. But I'm sure they're well alive out there. Those fools fell for it. See how heavy this purse is? Marius, what's wrong? It's best not to draw attention. The black bears are on our tail. Os ursos negros continuam atrás deles, né? Carried me on his back all the way here. Uma coisa que dá pra gente comparar, galera, nessas cinemáticas ali que a gente tem, que tem essas transições boas, lembra muito Red Dead Redemption, cara. Lembra bastante o 2. essas transições muito bem feitas, né? Essas transições muito bem feitas, né? Essas transições muito bem feitas, né? Eu estou desculpando. Eu vou procurar um lugar decente. Não se empurra muito rápido, Cliff. Eu quero dizer isso. Eu tenho que acostumbrar a minha vida aqui. Marius, você... eu preciso encontrar meus comandos em casa. Olha que legal, cara. Conhecimento adquirido do Marius, né? Caraca, mano, olha o tamanho do rapaz ali. Que isso? Tem uns 3 gigantes. Mano, o cara é muito grande. Matias. Você encontra o lado de um. Perdão-me. Estou procurando pelos meus companheiros. Os Greymanes. Vocês viram alguns? Eu acho que um Greymane vai nos encontrar. Capitão, eu acho que um Greymane foi e nos achou. Quanto é a recompensa do Myruddin de novo? Olha aí, mano. Myruddin mandou uma recompensa, então, para capturar o resto dos Greymanes. Eu acho que você deu a mesma impressão. você pode me chamar Matias. Matias. Eu sempre queria testar minhas habilidades contra um Greymane. Olha a espada dele que fora, mano. Eu sei. Você está aqui, estando antes de mim? Que razão você reforçar minhas desafias? Ninguém que eu posso pensar. Ah, então é verdade. Greymanes nunca fugirem de uma luta. Olha aí. Eu ouvi as linhas que você vai por causa da sua missão. Mas você procura fragmentos radianos que caem do céu. Isso é verdade? O que você disse? Oh, cara, curiosidade. Agora, para o ar. e a transição saindo para começar a batalha. Mano, é muito bem feito, né, velho? Mas está dando muito dano. Eu acho que está desbalanceado o game, tá ligado? Está dando muito dano e tomando muito pouco dano também. Agora, os gigantes aí me surpreendeu também. O tamanho dos caras ali. Que isso? E os movimentos do boss são basicamente os mesmos do personagem principal, né? Caraca! o cara batendo na carroça. Só ficou limitado o espaço da luta, né? Que não tinha como lançar o cara para fora dessa arena que foi formada aí pelas pessoas. uma parada que eles podiam ter feito aqui é colocado tipo várias pessoas em volta mais ainda e aí tipo quando você jogasse o cara para perto das pessoas as pessoas pegassem e empurrassem de volta. Aí seria uma parada muito bacana, muito bem feita. Ali bem que bateu numa parede invisível, né? bom, não foi até a morte então a batalha, né galera? Mas pra gente finalizar temos uma parte de open world, né galera? Pra gente dar uma olhadinha. Aí, já pegou a missão com o cara. Tá indo num acampamento ali, mano. Vamos dar uma olhada. eu soube que tem ouro pela cabeça do Greymane. Greymane é a o grupo, né? O personagem principal. Caralho, o que ajudando o Shrek, mano? os almofadinhas. Os branchmasters colocaram uma grande na sua cabeça. Um pedaço ouro. Parece um pouco baixo. Léo, você chique. Cara, ele tá muito foda. Que isso, mano? Mano do céu. Isso foi muito foda. E aí Muito bom, cara. O famoso chute duplo. A hitbox dá uma ajudinha ali, né? O que que foi isso? Mundo do céu. Se curou. Chutão. Cara, esse ataque tá bizarro, mano. Esse ataque de WWE é muito engraçado. Os cara tá no mundo medieval, dando uma de John Cena, tá ligado? Ok. Mas morreu, os cara não morre, pô. Agora foi. Agora foi. Chacato. Acho que esse cara tá tentando enganar ele, hein? Eu diria que é o outro caminho. Um sentimento. Eu gostaria que era outra coisa. Talvez pode ser. Lembre-se quando nós nos conhecemos? Você tinha algo para me perguntar. Esse Goblin aí fez uma proposta pro personagem principal em algum momento da história. Daqui a pouco até é uma parte que a gente não viu, né? Eu gostaria que ele fez uma proposta pro personagem, né? Eu gostaria que ele fez uma proposta pro personagem, né? O Splithorn é uma espécie na nossa equipe. Nós lutamos como o Hernan lutou. Eu apenas desejo nos tornar uma nova vida, um retorno à nossa antiga glória. Eu quero que você tenha desafiado nosso Master Branch a um Rakash. Rakash? É um termo Goblin para um duelo. Eu tenho certeza que você já teve um, senhor. Ele quer que o personagem principal desafie o Splithorn, o chifre dividido, para um duelo Goblin. E a gente tem que fazer isso publicamente porque o orgulho do Goblin, chefe, no caso, do chifre quebrado, não vai deixar ele recusar. O que é? 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 Eu sei que você está procurando seus comandos. E nós podemos fazer muito para ajudar você com isso. Assim como o problema, vai facilitar um desafio e pensar o que é isso. Se lhe faz parte de um problema, não é fantástico que o Splithorn é uma thornos em Hernán. Eu imaginais que os lords seriam deseen de ver a essa relação. É uma resturição em nosso guild? Uma merpa, tudo e tudo meio. Me faz isso. Eu quero que os homens de ser umoglável. Vista encontrada. Facinho, facinho, galera. Facinho. Direto assim? Porradaria? Caraca, é muito inimigo. Que isso, mano? Cara, esse ataque ali pegando pelo pescoço e batendo no chão é muito, muito maluco. Isso, velho. É muito inimigo, mano. Vai ser estrupiado. E, tipo, eles não morrem tão fácil assim. Pode ver que é um monte de porrada para os inimigos morrerem. Caraca, velho. Tá. Tá vindo mais inimigos. O que foi falado ali, né, o Lacaio falou, é o Greymane, pegue ele para o chifre quebrado. Então aí tem que até aguentar pelo visto. E derrotar toda essa galera, acho que não vai dar não, mano. Ou vai daqui a pouco, né. Cara, pior que vai dar bom, mano. Eu achei que não ia dar bom, não. Usou bastante vida, né, mas também... Olha o tanto de inimigo. Caraca, mano. O maluco derrotou uns 30 soldadinhos. Na cara dura. Esse é o quartel-general da guilda dos Goblins. Esse aí é o chifre quebrado. E o rapaz tá ali atrás, né. Caraca, que isso? Interessante. Nossa, no meio das pessoas. Caraca, destruindo. O que é isso? Destruiu até a carroça, mano. Achei... Os golpes, galera, um pouco parecido com o último que a gente viu, né. O diabo do Junco. A maneira como o boss comporta, na verdade. Nossa, tá muito bom, cara. Dá pra ver a gente ver no mapa, lá embaixo, né, no cantinho. Como tem uma arena, né. Circular ali. Não tem como você sair pra fora dela. Cansou, hein. Cansou, seu safado. Dá nele, dá nele. Lanchinho. Muito bom, cara. Muito bom, cara. O que é isso? O rapaz que falou pra gente fazer isso, vai botar a coroa. Tá, e por que a galera tá venerando o maluco que não tinha nada a ver com a batalha? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O pessoal fala, espero que ele mantenha a sua parte do acordo. Mas é curioso, né, galera? Sei lá, mano. E uma coisa que a gente pode reparar aqui nessa gameplay também, que é diferente das outras que a gente viu, é que não aparece, né, depois de finalizar a missão ali, aquele portal. Então eu acredito que era um portal meio que posicionado mesmo pra gente só fazer aquela parte da demo, entre aspas. Me parecia. E a gente pode ver uma história mais sequente, né, galera? Foi, cara, quase 30 minutos aqui de gameplay. Bacana pra caramba, o jogo tá sensacional. E eu quero saber a opinião de vocês. Vocês curtiram? Manda aí nos comentários, galera. E, claro, como sempre, se tiver novidade, a gente traz aqui. Valeu, um abraço e até mais.